Família unida no crime, mas acabou se dando mal. Você tá vendo esse carregamento aí? É um carregamento de frutas. Pai e filho transportavam manga da Bahia pra São Paulo. Mas embaixo das mangas, o que que tinha? Isso daí. Maconha, cocaína, uma grande quantidade. Olha quantos policiais envolvidos aí nessa operação. Pai e filho que foram presos com mais de 100 quilos de maconha em Morrinhos, a 130 quilômetros de Goiânia. Segundo o APM, foi encontrada também cocaína embaixo dessas caixas que eram usadas pra transportar frutas e também carregadores de munições. Família barra pesada essa, viu? Pai e filho foram encaminhados à central de flagrantes de Morrinhos. Olha, manga com leite, pode comer à vontade, não passa mal. Mas manga com maconha, sai fora. Três pessoas morreram em um grave acidente na Geo 060 entre a cidade de Nazaré e Turvânia. Segundo os militares, um dos veículos estava fazendo uma ultrapassagem quando acabou batendo de frente com outro carro. Olha, a imprudência fazendo vítimas, né? Tem que dirigir com mais amor, gente. As vítimas acabaram não resistindo, infelizmente, aos ferimentos e foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal. Então, vamos lá.